Políticos Nota Mil Para os políticos do Brasil está tudo bom demais Para eles está nota mil Acham que o povo é incapaz De passar o esmeril E em ladrão não vota mais 90% da população Sabem que os políticos não prestam Chamam todos de ladrão E os 10% que restam Recebem salário, propina e comissão São eles, a família e os que se encostam Para mim, o político está nota 10 10 moralizado 10 esperado 10 organizado 10 classificado 10 acreditado 10 preparado 10 equilibrado O povo também está nota 10 10 iludido 10 orientado 10 motivado Se soma tudo 100 vai dar É nesse número que eles vão chegar Se a gente não aprender a votar Pois 70% do que trabalhamos para ganhar Vai como imposto para eles desviar E sem retorno A gente tem que se virar Pois continuamos sem Sem cultura Sem dinheiro Sem trabalho Sem saúde Sem segurança Sem educação Sem casa Sem porcaria nenhuma E os políticos Também são 100 Sem vergonha na cara Na somatória Vai dar mil Esse é o número total Que queremos pro Brasil Não votar mais nos cara de pau Que o povo só iludiu E tem um país para todos Feliz Justo Igual